Eu, a princípio, sempre dei força para casar aqui, mas quando eu comecei a ver toda a estrutura que tinha que preparar, eu disse que não quer casar em outro lugar, é muita coisa, é muito deslocamento, os convidados vêm de longe, ah, mas eu quero, então tá bom, então vamos fazer, aí o planejamento e tal, e foi gostoso, foi uma maravilha. Tipo, essa casa foi uma coisa que, desde que meus pais compraram aqui, eles falavam, não, a gente vai ter uma casa, foram muitos anos de projeto, tipo, quase 10 anos só de projeto, por isso que eu quis casar aqui, e é bem complicado para todo mundo que não está acostumado, pegar um avião, mais três horas de carro, então eu acho que quem veio realmente quis estar aqui, eu acho que a gente sentiu muito isso ontem, que estava todo mundo aqui com muito amor. A Glenda foi muito, muito, muito dedicada em absolutamente tudo que ela fez, assim, tudo, eu acho que tem uma coisa nesse casamento de propósito, assim, muito forte, sabe, não vai ter, não tem absolutamente nada que não tenha um porquêzinho de estar ali, sabe, tudo foi pensado, tudo foi olhado com mega carinho, a Glenda foi, tipo, super atenciosa nisso, então, o jantar hoje tem uma história, amanhã o casamento vai ter outra história, o churrasco tem outra história, então a gente procurou fazer isso, e aí eu falo a gente, é quase que injusto quando eu falo a gente, porque foi a Glenda. Eu acho que o ponto importante desse casamento da Glenda e do Cássio foi assim, os amigos fizeram o sacrifício, porque o cara pega o avião de São Paulo, ou do Rio, ou da Bahia, que vem gente, para em Porto Alegre, pega um carro nessa estrada ruim e vem aqui, é porque realmente gosta, né, ninguém, ninguém vem para a festa, a festa é uma consequência, né, as pessoas vêm para aquele ato daquele amigo, então, acho que isso é, esse, eles têm que guardar para sempre o carinho, que foi muito bacana. Eu nunca fui, eu nunca olhei para o casamento como algo que deveria acontecer na minha vida, eu sempre acreditei que o amor era mais importante do que uma celebração, do que uma formalidade, quando a gente namorava, eu falava, meu, não vamos casar, besteira, para com isso, não precisa, e eu fui entendendo, fui aprendendo, eu aprendi com ela que o casamento é importante, porque ela tem uma história que mostra que o casamento é importante, e eu espero que meus filhos tenham essa relação com o casamento, porque os pais deles ficaram 40 anos casados, e acreditam no casamento, e acreditam na celebração. Minha mãe tinha 14 anos, meu pai 16, então eles estão juntos há mais, bem mais de 40. Essa coisa de você abrir mão quando precisa, e de o outro saber o quão aquilo foi importante, e retribuir isso, eu acho que é isso que eu vi neles, assim, meus pais sempre fizeram tudo um pelo outro, e tudo pela gente, não tem nada que eles não tenham feito pela gente. Acho que eles nos ensinaram muitos valores, a valorizar absolutamente tudo que a gente tem, principalmente a nossa relação e a família. Música Música Não sei, a gente se conheceu. E foi assim, automático, instantâneo. Um dos meus exercícios que eu fiz era fazer uma lista sobre quais eram as virtudes que eu achava que eram essenciais para uma pessoa ideal para mim. E aí nesse dia eu parei, pensei, escrevi e foi tudo muito bem pensado. E aí quando eu conheci ele, me apaixonei e tal, porque ele é muito charmoso, ele é muito querido, ele é encantador. E aí teve um dia que eu parei e falei assim, meu, peraí, sabe assim, eu lembrei, aí eu fui procurar a listinha. Ele tinha tudo que eu tinha escrito, tudo, assim, sem tirar nem pôr, era ele. Glenda, você é a mulher mais linda e competente que eu conheci em toda a minha vida. Competência pode parecer uma palavra meio do corporativez, mas é uma palavra que te define por completo. E eu sou completamente apaixonado pela sua competência em cuidar, em fazer, em amar. Eu desejo nos meus votos, quatro singelas coisas. Ser o melhor marido que você sonhou, te dar os filhos mais legais que nós sonhamos, continuar viajando o mundo como a gente adora fazer, e continuar abraçando os seus, como você faz desde o dia que conheceu os meus. Afinal de contas, a partir de hoje, eles são nossos. Te amo. Felicidade são fragmentos na vida de qualquer pessoa, né? E esses fragmentos têm que se tornar cada vez, assim, mais importantes, porque a gente não é feliz 24 horas por dia, não é feliz todo dia, não é feliz toda semana, nem todo mês, nem todo ano. Procurar fazer com que a vida a gente tenha mais fragmentos do que a gente deve. Mas o menos vai ter a gente deve ser. Então, o menos vai ter que ser, não é feliz todo dia, nem todo ano. E o menos vai ter que ser. Se torna a gente deve ser. Trata a gente deve ser. Se torna a gente deve ser. E aí E aí Ele Eu sempre sonhei em casar na fazenda Desde que meus pais compraram esta terra Com uma casinha pequenininha Na qual eu, meus irmãos e primos Nos amontoávamos em colchões no chão Com a promessa de uma casa grande o bastante Que abrigasse toda a nossa família Que abrigasse o nosso futuro Nunca pensei nos detalhes Pouco eu sabia de mim Eu cresci E no meu doloroso processo de amadurecimento Eu te encontrei Eu me apaixonei logo de cara Afinal, quem não se apaixonaria Pelo cara mais incrível do mundo Que trata a todos com tanta humildade e respeito E está sempre disposto a fazer alguém feliz Eu te chamei Mas Deus só cruzou nossos caminhos quando eu estava pronta Quando nós dois estávamos prontos Deus só cruzou nossos caminhos Quando a casa ficou pronta Eu te escolhi, meu amor Eu te escolhi com o meu coração Eu te escolhi com a minha consciência E eu te escolhi sobretudo Com a minha alma E eu te prometo Que eu te escolherei todos os dias Nas nossas vidas Na saúde e na doença Na alegria e na tristeza Até que a morte nos separe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto